Oi pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live de um tema que certamente vai interessar vocês. Me digam aí se vocês estão me ouvindo, se estão me vendo. Esse tema é um tema que eu decidi praticamente agora o título. E surgiu uma conversa que eu estava tendo hoje com a equipe Saldequanto. Oi Silvana, tudo bem querida? Olá, olá, boa noite, boa noite. Tudo que bacana. Vamos embora, Luciana Pedroso. Olá, Mônica Cotrinho. Oi querida, boa noite. Nilda Santos. Que legal, sejam todos bem-vindos. Oi, Angélica Cândido. Luciana, que legal, que legal. Então esse tema, Marlene de Sevilha, boa noite. Esse tema de hoje vocês vão adorar certamente. Ele surgiu numa conversa que eu estava tendo hoje à tarde com a minha equipe. A gente falando, as pessoas me comentando sobre algumas pessoas. Oi querida, tudo bem? Falando sobre pessoas que têm uma certa idade, a chamada terceira idade. E tem pessoas dizendo, será que eu não estou muito velha para fazer o seu curso salto quântico? Será que eu consigo aprender com essa idade? Então será que ainda eu posso mudar a minha vida? Será que eu posso me transformar? Boa noite, boa noite. Por isso que eu escolhi. E aí eu fiquei pensando no tema, maquinando, maquinando. Esse tema saiu agora. Saiu agora mesmo, coisa de dois minutos atrás. Eu tinha pensado num outro tema, mas aí caiu a ficha. Agora eu vou falar exatamente sobre como você pode rejuvenescer do ponto de vista quântico, mesmo com o passar dos anos. Você vai dizer, olha, você está ficando louco. Não, eu não estou ficando louco não. É isso mesmo. Nós podemos rejuvenescer realmente. Isso é, a abordagem científica atual traz isso com muita clareza. Eu vou falar para vocês em vários aspectos, né? E vou trazer, inclusive, estou com um livro aqui para trazer algumas experiências científicas que comprovam como a gente pode, não só rejuvenescer, mas como a gente pode, com o passar dos anos, ter uma vida com mais significado, ter uma vida, digamos assim, viver com mais propósito, ter mais qualidade de vida, né? Ou seja, onde eu viver, ou seja, acabar com essa história de ter vergonha de falar da sua idade, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite, querida. Boa noite, Márcio. Peço que vocês compartilhem aí com as pessoas de todas as idades, porque a gente tem um mito, né? A gente tem um mito na sociedade ocidental, a gente tem um mito na sociedade ocidental, que envelhecer é quase como se fosse uma pessoa ficar doente, né? Então, as pessoas têm vergonha de falar da sua idade, entendeu? E aí, o que eu vou trazer para vocês é exatamente o contrário de tudo isso. Eu vou trazer uma reflexão do ponto de vista que você vai se orgulhar de falar da sua idade, do ponto de vista que você vai ter clareza de que você pode envelhecer e que você pode estar rejuvenescendo com a sua idade mais avançada, ou seja, você vai entender que, na verdade, a sua idade está aqui na sua cabeça, na forma como você cria, na forma como você cria a sua realidade, na forma como você procura investir em estilos de vidas mais saudáveis, de forma a obedecer os ciclos, né? Boa noite, Ana Glória. Boa noite, Laura. Elis Santana. Boa noite, querida. De forma a obedecer os ciclos, os ciclos naturais que possibilitam que a gente viva com mais qualidade, né? Então, esse tema realmente é muitíssimo interessante e, como sempre, eu trago conhecimentos científicos que abordam, que possibilitam a gente compreender isso. Então, vamos abordar essa lógica do envelhecimento de vários ângulos, certo? Primeiro, o tempo cronológico, nós não temos como nos livrar dele. Então, a gente nasce lá nove meses no útero da mãe, o tempo vai passando e esse tempo vai. E aí, nós temos ali a fase da infância, nós temos a adolescência, a fase adulta, né? E temos a chamada, a fase de terceira idade, aí, depois dos 50 anos, enfim. E aí, o que está acontecendo hoje é que o tempo de vida médio das pessoas está aumentando, né? No entanto, a qualidade de vida com que as pessoas estão vivendo mais está piorando. Então, é muito comum as pessoas já, a partir dos 50 anos, às vezes mais cedo, as pessoas começam a adoecer mais cedo. Tem crianças já com diabetes, tem crianças com câncer, tem jovens com depressão, tem jovens com diabetes, com câncer, com problemas articulares. Então, tem pessoas que, quando chegam ali nos 50 anos, elas estão ali, muitas vezes parece mais um morto-vivo, né? De tanto medicamento que tomam, de todo sofrimento, é dor aqui, é dor lá, entendeu? A visão cansada não vem, não vem direito, não ouvem direito, entende? Então, aí, em função de uma quantidade muito grande de pessoas que vivem nesse estado de sofrimento, as pessoas confundem e acham que o problema das pessoas é porque elas estão mais velhas e isso não é verdade, né? O que a ciência está mostrando é que não é verdade. Você pode, eu estava inclusive assistindo aqui um vídeo do Dr. Lai Ribeiro, até hoje conversei com ele por telefone, né? E ele estava falando de uma pesquisa, né? Ele estava falando de um médico americano que, aos 67 anos, ele fez uma medição de todas as taxas dele, todas, triglicerídeo, colesterol, tudo, 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 tudo. 44 taxas ele fez a medida. E aí ele foi exatamente mostrar que ele, 13 anos depois, ele resolveu fazer um teste, ou seja, cuidar de si, né? Atividade física, banho de sol regular, dormir de uma maneira adequada, eu vou falar daqui a pouco sobre o sono, sobre a questão da luz, ou seja, o cuidado com a sua alimentação de um modo geral. E o que aconteceu, gente, é que 13 anos depois, ou seja, aos 80 anos, ele fez uma medição de todas as suas taxas e ele estava mais jovem. Por que mais jovem? Porque ele estava muito mais saudável, todas as taxas dele estavam melhores. Uma outra pesquisa que eu revelo, inclusive, nos vídeos aí abaixo, abaixo do título da live, vocês vão poder voltar a assistir o treinamento salto quântico, a gente teve tantos pedidos das pessoas pedindo a bota do treinamento salto quântico, que a gente liberou, né? Até quarta-feira vocês vão poder rever. Quem não viu ainda, eu recomendo que vejam, porque esses três vídeos são muito poderosos, claro, que você pode também fazer parte do nosso time, da nossa comunidade quântica, né? Que vem crescendo a cada ano, de pessoas que estão exatamente investindo em qualidade de vida em todos os níveis, né? Então, essa pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, com pessoas que tinham lá na faixa do próximo de 80 anos, a psicóloga que fez essa pesquisa, ela levou essas pessoas lá para um retiro, num lugar afastado lá de Boston, nos Estados Unidos, e pediu para que eles dividiu, foram duas pesquisas, um grupo, ela disse, olha, vocês vão se comportar como se tivessem pelo menos 22 anos menos, né? Só que ela criou um ambiente que lembrasse aquela época, né? Então, ela botou música, as pessoas vestiram roupas que lembrassem, que estavam associadas àquela época, os jornais, as revistas, e aí eles conviveram ali durante cinco dias, viu programas de TV daquela época, como se tivessem vivendo no mínimo 22 anos atrás. E aí, um outro grupo também de pessoas nessa faixa, aí próximo dos 80 anos, ela pediu a mesma coisa, só que ela não mudou, não fez essa simulação de mudança de ambiente, né? Gente, o que aconteceu é que depois desses cinco dias, esses dois grupos rejuvenesceram, porque ela mediu todas as taxas do primeiro grupo e do segundo grupo, e esse grupo, né? Esse grupo que foi criado uma simulação de um ambiente, né? De que eles estavam vivendo num... de acordo com aquela época mesmo, vindo as buscas, né? Dos jornais, com as roupas, ou seja, eles foram induzidos, o cérebro dele foi convidado a retornar àquelas memórias do passado, eles realmente rejuvenesceram e a capacidade cognitiva aumentou em 67%. Todas as taxas ficaram mais altas, porque eles andavam meio envergados, então houve... diminuíram dores articulares, ou seja, foi uma mudança geral, todas as taxas, literalmente dele, eles rejuvenesceram e aí o que foi mais impressionante foi eles identificarem que do ponto de vista genético, né? Ou seja, a genética dele passou a se expressar como se eles fossem lá pelo menos 22 anos mais jovens. Então, gente, está mostrando, né? Uma experiência científica como essa, rigorosa, mostra exatamente que a idade está na nossa cabeça. O que acontece é que a gente vive numa cultura de desvalorização, ao contrário do Oriente, onde as pessoas mais velhas são vistas como pessoas mais sábias, mais equilibradas, ou seja, são mais respeitadas e a gente vive numa sociedade onde estamos de ponta cabeça, os valores estão invertidos e a gente precisa recuperar essa autoestima. Nós precisamos exatamente, de repente, ter na nossa empresa pessoas que tenham maior idade, desde que elas estejam nesse processo de investimento, nesse processo de rejuvenescimento. Então, se você tem aí uma idade que você passou dos 50 anos como eu, eu tenho uns 56 anos e me orgulho de falar isso, né? Então, eu vejo tão comumente que as pessoas não querem falar da sua idade, passa de 60 e fica, não, mas eu não quero dizer minha idade, mas que é isso. Vamos dizer a nossa idade, vamos nos alegrar pela nossa idade, agora vamos nos cuidar, né? Vamos nos cuidar e mostrar que realmente é possível a gente rejuvenescer do ponto de vista quântico, porque quando eu falo do ponto de vista quântico, é que eu tô falando de energia e de vibração. É a qualidade dos nossos pensamentos que vão mudar, né? É a qualidade dos nossos sentimentos, é a qualidade da nossa capacidade de imaginar situações positivas, é a nossa capacidade de sair da negatividade, é a nossa capacidade de viver, ter um estilo de vida onde a gente é sempre uma pessoa otimista, uma pessoa mesmo diante de uma crise, de uma situação de dificuldade, mesmo diante de uma doença, de um acidente, seja o que for, a gente fica olhando para as oportunidades que a gente tem para evoluir, não fica ali só olhando para o problema, dando volta em círculo, né? Porque é exatamente isso que a ciência está dizendo, tá? Então, um aspecto é sua capacidade de imaginar, é sua capacidade de sair de dentro da caixa, que é exatamente isso que a gente trabalha no nosso curso, o salto quântico, o salto quântico, exatamente para que você leve a sua vida para um próximo nível. Isso requer um treinamento, isso requer exatamente a capacidade da gente ousar, né? Olhar para coisas novas, se abrir para novos conhecimentos, né? Ou seja, o nosso cérebro, tá? Tem um cientista prêmio Nobel que ele diz, o nosso cérebro é como um tear encantado, ele tá só à espera de que você decida fazer algo novo, né? O nosso cérebro, quando você decide fazer algo novo, quando você pega um novo livro para ler, quando você ouve uma nova, faz um curso novo, quando você faz um investimento em novos conhecimentos, assiste um filme, ouve uma música de alta vibração, o seu cérebro, ele se comporta como uma criança, imagina assim, num parque de diversão, né? Ou seja, assim, é excitado, ou seja, ele baixa o volume de todas as áreas, de todas as regiões e diz, é como se ele dissesse, pessoal, baixa o volume aí o córtex auditivo, o córtex motor, né? O córtex visual, baixa o volume aí porque tem uma novidade chegando. E aí esse lobo frontal, que é essa região aqui, né? Que é o chamado diretor-geral do cérebro, ele começa a coordenar para que algo, para que esse algo novo ele possa se manifestar, tá? Então, o que é que acontece? A gente precisa estar exatamente estimulando o nosso cérebro, daí essas doenças de hoje, como Alzheimer, Parkinson, essa chamada demência, é falta de utilização do cérebro, fazer coisas novas, né? Eu faço uma palavra cruzada, leio um livro, ouço uma música, mude o lugar que você, o caminho que você vai para o seu trabalho, ou seja, faça alguma coisa diferente no seu dia a dia, pare de repetir os mesmos programas, porque aí você está inovando, né? Você está exatamente distraindo, o seu cérebro adora criar esses jogos, né? Ativar novas redes neurais, novas células nervosas, tá? Por outro lado, vem a questão do cuidado, né? Com o que você está colocando no seu corpo, porque o que você coloca no seu corpo se transforma no seu corpo. E o que você coloca no seu corpo, quanticamente, tem energia e vibração. Então, é muito diferente você comer um produto agroecológico, né? Um produto orgânico, né? Uma verdura orgânica, uma fruta orgânica, do que comer uma fruta com agrotóxico, com veneno. Você comer esses embutidos, esses enlatados, esses produtos industrializados, que são cheios de pequenas doses de veneno. Então, é muito importante você perceber que tudo isso aí gera processos de os chamados radicais livres, né? Que são exatamente esse excesso de radicais livres no corpo que provocam o envelhecimento, muitas vezes, precoce. Aí você vai encontrar pessoas jovens, mas estão com aparência velha, né? Ou seja, elas têm uma mentalidade, é a mentalidade delas, é o estilo de vida dela que não está, né? Que não está em sintonia, né? Eu pedirei que vocês compartilhem isso aí com as pessoas do seu convívio, que esse tema realmente é de interesse de todas as pessoas, né? Porque todos nós vamos envelhecer. E se você já passou dos 50 como eu, então vamos desfrutar, vamos desfrutar disso aí e mostrar que a gente pode realmente, quanticamente, rejuvenescer com o passar dos anos, certo? Então, veja bem, esse cuidado com a alimentação é uma coisa fundamental. Então, o que é que acontece? É muito comum no nosso estilo de vida, as pessoas comem de maneira desregrada, comem de maneira desequilibrada. A quantidade, né? Então, é muito comum as pessoas, muita gente passa o dia, acorda no corre-corre, não se alimenta direito no café da manhã, que deveria ser a nossa melhor refeição, segunda ou almoço, né? E a refeição da noite deve ser uma refeição mais leve, porque é no momento que você vai dormir, tá? E o que acontece é que muita gente sobrecarrega, né? Essa refeição noturna. Então, se você quer rejuvenescer, e isso é pesquisa científica, viu gente? Mostrando onde foi comparado pessoas que comiam mais de manhã e aquelas que comiam mais à noite. Então, aquelas que comiam mais à noite têm um problema de obesidade, né? E elas envelhecem também mais rápido, porque você exatamente tá ali botando, você tá comprometendo ali todo o processo de digestão, botando o seu corpo pra trabalhar no momento que você precisava estar, na verdade, era descansando. A outra coisa muito importante, né? Vocês devem estar percebendo que eu estou aqui bronzeado. Eu estou bronzeado, porque todo dia de manhã eu criei agora um novo estilo de vida. Eu já tinha um estilo de vida de me movimentar com frequência, mas depois que eu entrevistei um senhor de 79 anos, que é 60 anos, ele nada aqui na praia de Olinda, eu resolvi adotar esse estilo de vida também. Então, todo dia eu me acordo às 5h40 da manhã, vou pra praia e nado, né? E aí nado, faço alongamento, faço caminhadas também, faço um tipo hidroginástica caminhando ali dentro da água. E aí, mais ou menos, eu faço isso uns 40 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, depende. Depende, às vezes, em função das demandas que eu tenho durante o dia, mas eu estou indo religiosamente todos os dias. Na semana passada, só um dia que eu tive aí um imprevisto que não pude ir. E isso, eu estou aqui bronzeado porque eu estou recebendo a luz do sol. E a luz do sol, durante muito tempo, o sol foi usado como o principal medicamento da natureza, né? E aí, o que acontece é que possivelmente isso pode estar acontecendo com você, você pode estar com medo de tomar banho de sol. Isso é uma grande mentira, né? Na verdade, o sol é o maior remédio que nós temos. Eu fui criada no sertão de Pernambuco, vendo aquelas mulheres lavando ali na beira do rio, aqueles homens na inchada o dia todo. Eu nunca vi ninguém com câncer de pele. Essa questão do câncer de pele tem muito mais a ver com a alimentação ácida que as pessoas estão tendo, a quantidade de refrigerante, a quantidade de cerveja, de bebida alcoólica, que gera exatamente a acidez no organismo, né? E faz com que o seu suor fique ácido. E aí, você, com o suor ácido, o sol batendo, né? Aí, queima a pele. E aí, o sol fica como o culpado do processo, entendeu? Então, cuidado. Procure cuidar da sua alimentação, né? Procure qualificar a sua alimentação e dê ao seu corpo a oportunidade de tomar sol, porque você vai fortalecer o seu sistema imunológico e você vai rejuvenescer, porque o sol, na verdade, ele é, ele tem a ver exatamente com essa capacidade quântica da gente rejuvenescer à medida que o tempo passa, né? Por outro lado, outra coisa muitíssimo importante, né? Muito importante é exatamente como você está administrando, gerenciando a quantidade de luz durante o dia, tá? Então, o que é que acontece? Durante o dia, nós precisamos de luz. Nossos olhos precisam da iluminação, porque ele tem uma série de reações químicas, fisiológicas, que dependem da luz, que é produzida, né? Pela glândula, que é o hormônio, né? O hormônio do rejuvenescimento, que é a melatonina, é produzida na pineal, tá certo? Então, o que é que acontece? Com a luz, ele inibe a produção de melatonina. Daí a importância de, durante o dia, você evitar óculos escuros, porque você precisa de luz. Pessoa que usa muito óculos escuros, ele tem, ele absorve, exatamente, ele estimula menos a pineal, e aí o que é que acontece? Ele compromete todo esse ciclo inteligente. E a outra coisa é você dormir no escuro, entendeu? Então, tenha cuidado aí pra não ficar com luzinha acesa, televisão dentro do quarto, computador dentro do quarto, isso tudo vai atrapalhar o seu sono. Então, deixar a luz acesa no banheiro, deixar qualquer coisa que você tenha de luz no seu quarto, ele vai influenciar na produção da melatonina. E influenciando na produção da melatonina, você vai exatamente envelhecer mais rápido. Então, esses cuidados são cuidados simples, que fazem uma diferença incrível, né? Fazem uma diferença incrível na sua vida. Eu vou mostrar outra coisa aqui, gente, né? Eu vou mostrar outra coisa aqui. Vou pegar um livro aqui, onde eu vou trazer pesquisas médicas recentes, feitas nos Estados Unidos, né? Na clínica, em maio, né? Foi um estudo que foi desenvolvido em 2002, com 447 pessoas que tinham mais de 30 anos, né? Não, na verdade, foi feita essa pesquisa por mais de 30 anos, mostrando que as pessoas otimistas, né? Elas tinham uma saúde mental e corporal, melhor. Então, daí que a gente vem trabalhando isso no nosso curso Salto Quântico, a gente vem trabalhando exatamente esse paradigma, ou seja, de você ser uma pessoa mais otimista. Ou seja, mesmo diante da crise, você vê as dificuldades pelo lado positivo. Ou seja, o que é que você precisa aprender com o desafio? O que é que você precisa aprender com a perda, com o acidente, com a doença? O que é que você... Ou seja, procurar olhar para as soluções ao invés de problemas, né? Então, os otimistas, literalmente, a pesquisa diz, são melhores. Ou seja, especificamente, eles têm menos problemas diários, eles sofrem menos problemas de dores articulares, eles têm mais energia, eles têm relações sociais mais saudáveis, mais leves também, né? Eles se sentem mais felizes, mais calmos e com mais paz interior a maioria do tempo, né? Uma outra pesquisa, com 800 pessoas na Clínica de Maio, também por mais de 30 anos, mostrou que as pessoas otimistas vivem mais. Mas veja bem, não é só viver mais, é viver mais com mais qualidade de vida, né? Aquilo que... Exatamente, ou seja, você rejuvenesce uma pessoa otimista, você vai olhar, você vai olhar para o semblante da pessoa e vai ver que a vibração dela, a vibração dela é diferente, porque ela não está ali, ou seja, o tempo todo com a cabeça voltada para problemas, ela não está o tempo todo ali remoendo o problema, ela não é uma vítima das circunstâncias, ela não é uma pessoa que vive a se queixar da vida, a reclamar, ela está olhando para a oportunidade, ela quer saber o que é que ela tem que aprender, ela quer saber o que é que ela tem que evoluir diante de um problema que ela passa, tá? Então, isso, gente, é para vocês entenderem exatamente o poder desse conhecimento que traz a física moderna, a neurociência mostrando como ativar o nosso cérebro, você botar ele para brincar, se divertir com coisas novas, novos conhecimentos, se abrir para novas possibilidades, as infinitas possibilidades de manifestar a realidade. Vou falar de outra pesquisa aqui que vocês vão ficar de queixo caído. Pesquisa da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, acompanharam 660 pessoas acima dos 50 anos, por 23 anos, vejam bem, que pesquisa séria, descobriram que aquelas pessoas que tinham atitudes positivas a respeito de ter mais idade, ou seja, aquelas pessoas que não se incomodam com a sua idade, ou seja, não se envergonham de falar da sua idade, aquelas pessoas que se alegram, ou seja, entendem que a vida é um processo e cada etapa precisa ser vivida e bem vivida, e a gente não tem sentido, você está se envergonhando porque você tem uma idade maior, então se você se sente empoderado na medida que a sua idade cresce, então o que é que acontece? Essas pessoas, elas vivem em média 7 anos mais do que aquelas pessoas que se envergonham com a sua idade, aquelas pessoas que se sentem diminuídas porque estão envelhecendo, aquelas pessoas que acham que perderam a sua vitalidade, a sua energia, ou seja, elas criaram essa realidade na sua cabeça, e se elas criaram essa realidade na sua cabeça, é como se elas estivessem vivendo como verdadeiros mortos-vivos e terminam morrendo realmente 7 anos mais cedo, isso é muito expressivo essa pesquisa. Agora vejam bem a conclusão da pesquisa, onde é que eles chegaram, eles mostraram aos pesquisadores que uma atitude positiva, uma atitude otimista perante a vida é mais importante para a longevidade do que você cuidar do controle da sua pressão sanguínea, você cuidar do seu colesterol, até fumar, ou seja, é mais importante até do que fumar, se preocupar com o peso do corpo e até com exercício físico, gente. Olha, isso eu fiquei realmente pássimo, porque exercício físico é uma das coisas mais extraordinárias, que tem a ver também com você rejuvenescer enquanto você aumenta de idade. Mas é mais importante você ter uma atitude positiva perante a vida do que fazer atividade física. Você já pensou a importância disso? Daí, o que é que muda aí? É que a sua vibração, a sua frequência, ou seja, os seus pensamentos corriqueiros, quando você tem uma postura, uma atitude positiva, otimista perante a vida, você é uma pessoa que está olhando o lado bom das coisas, ao invés do lado negativo das coisas, o que é que acontece? Você transforma a sua vida. Ou seja, você vai dizer, eu posso. Ou seja, como esse médico americano que é aos 60 anos de idade, ele fez lá uma pesquisa, ele mostrou que quando ele chegasse aos 80, ele estava mais jovem, ele estava com suas taxas todas elas de uma pessoa mais jovem. Por que isso? Porque ele se cuidou, porque ele mentalmente se preparou, ele se autovalorizou. Então, as pessoas que estão querendo participar do nosso curso salto quântico na mente, nós temos várias pessoas de terceira idade e pessoas com desempenhos fantásticos, pessoas que estão transformando a vida delas, pessoas que estão exatamente mostrando o que é possível se empoderar, pessoas que estão se reencantando literalmente, literalmente com a existência. Então, esse convite que a gente faz, eu peço que você, se você é uma dessas pessoas, eu peço que você, ao terminar a live, você clique abaixo no link que tem aí para você seguir o nosso treinamento salto quântico e quem sabe você participar da nossa turma. Porque, gente, só pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão acompanhando esses conteúdos, elas estão passando por processos de transformação incríveis. Ontem, eu vou aproveitar aqui para dar um exemplo para vocês, ontem eu fiz um webinário e eu pedi para as pessoas darem depoimentos naquele momento, durante o webinário, onde a gente sorteou uma bolsa, falando o que esse conhecimento que eu tenho transmitido a partir dessas lives, a partir dos webinários, a partir dos vídeos que eu tenho no YouTube, estava contribuindo para a transformação dela. Então, veja aqui o que disse a Cátia Soares. A Cátia Soares. Veja bem o depoimento dela. Há dois anos que venho acompanhando o professor Wallace Lima e tenho obtido muitos resultados referentes à libertação de crenças limitantes nos últimos três meses. Tenho obtido muitos saltos com relação à prosperidade financeira e profissional. Há um ano, saí de uma farmácia e já havia iniciado o curso de pedagogia, onde encontrei o meu propósito de vida. Durante o último ano, resolvi me arriscar e trabalhar em casa, dando aula de reforço e alfabetização e apostei no meu potencial teórico e na experiência prática me envolvi e me dediquei. Fiz vários exercícios e mantive sintonia nas aulas e nos vídeos que ela estava me acompanhando. Entre altos e baixos, mantive a convicção de que tudo daria certo e em um insight significativo, após pedir mudanças ao universo, ou seja, ela começou a usar a lei da atração, isso que eu venho ensinando, mudança ao universo é se conectar com a intenção clara daquilo que você quer, para cumprir o meu propósito de vida. Em menos de uma semana aconteceram todas as mudanças necessárias e, digamos, quase impossíveis de acreditar. Primeiro, um valor que não iria receber naquela semana, eu recebi no dia da sintonia com o universo. Segundo, recebi uma proposta de trabalho com um bebê no mesmo dia. Eu estava numa situação financeira desfavorável e entrando em dívidas. Terceiro, dois dias depois, um tio me ofereceu uma casa de aluguel num bairro bem bom, próximo à minha mãe, e isso revolucionou minha vida. Meu filho saiu da depressão por não gostar de onde morávamos. Sai da depressão por não gostar de onde morávamos. Quarto, cara, quarta situação. Hoje estamos há seis meses no novo endereço, perto da minha mãe, meu filho de 12 anos, fora do risco de depressão e melhor no desenvolvimento escolar. Estou reformando um ambiente próprio para lecionar, consegui o estágio para acompanhar, crianças com deficiência em uma escola pública que eu desejava e ainda mantenho meus trabalhos anteriores no bairro em que eu morava e meus trabalhos voluntários. Para que tudo isso acontecesse, tive que aprender a ter paciência, sintonia, conexão com o meu propósito de vida, fazer meditações constantes para perdoar os meus antepassados, que é uma coisa que a gente ensina no nosso curso. Eu vou falar depois do que a gente ensina no nosso curso. Enfim, tudo graças às dicas do professor Wallace Lima, sem excluir outros estudos na mesma linha. Ao professor Wallace Lima, eterna gratidão. Gente, então, esse trabalho que a gente faz é exatamente de convidar você para o processo de empoderamento. Então, quem está querendo perder peso, precisa tomar mais banho de sol, precisa fazer atividade física durante o dia, precisa apagar as luzes quando vai dormir, porque essa questão da melatonina, exatamente porque quando você deixa a luz acesa, o cérebro entende que o dia está nascendo e deixa de fabricar a melatonina. E a melatonina é o hormônio do rejuvenescimento e é muito comum que você vai encontrar pessoas que costumam dormir com luz acesa, são pessoas mais obesas também. Então, além de você ter cuidado com o que você está comendo, sempre que comer um carboidrato, procura misturar também com proteína, essa é uma dica também básica para você que está querendo perder peso. Inclua aí substâncias na sua vida, o óleo de coco, tira os refrigerantes, abandona os refrigerantes, cerveja, né? O álcool é uma das coisas, digamos assim, que compromete mais violentamente o nosso cérebro, o nosso equilíbrio, a gente tem hoje toda essa propaganda em cima do álcool e as pessoas estão muito dependentes de álcool, principalmente de cerveja, que é a pior bebida que nós temos, na verdade. A quantidade de açúcar que você tem em uma cerveja é algo assim de 0 a 100, é 92 e o refrigerante está no nível de 90 para você ver. Refrigerantes e cerveja estão mais ou menos competindo aí entre o que são piores para a nossa saúde. Então, é muito importante que você tenha clareza do que você está fazendo no seu dia a dia, porque o que você está fazendo hoje, o que você está colocando no seu corpo, que não é compatível com o seu corpo, os pensamentos também repetitivos, negativos, significa que você está criando uma química corporal e o seu corpo vai cobrar o pedágio disso. É exatamente esse pedágio que faz com que as pessoas, à medida que elas aumentam a idade, elas vão ficando mais doentes e elas estão confundindo a doença dela com a idade avançada, não tem nada a ver isso, não. E está cheio de crianças, está cheio de jovens doentes, hoje exatamente pelo estilo de vida doentio, entendeu? Então, não é essa a questão. A questão da idade não tem nada a ver com isso. Então, quanticamente, você pode, de fato, rejuvenescer se você tem uma atitude proativa. Então, o que a gente faz no nosso curso, gente, Salto Quântico, é exatamente oferecer a você a base de conhecimentos onde a gente integra o único curso no Brasil que integra a neurociência, a epigenética e a física quântica associada a conhecimentos ancestrais. O propósito do meu trabalho é integrar ciência, espiritualidade e curas naturais pra você se tornar o placebo de você mesmo. O que é o placebo de você mesmo? É você criar o seu próprio medicamento, tá? E se, eventualmente, você, internamente, despertar os neurotransmissores no seu cérebro, no seu corpo, de forma que você ative a farmácia gigantesca farmácia interior que todos nós temos no nosso corpo e que a gente precisa usar a nossa imaginação, a nossa autoconfiança pra que essa farmácia seja despertada, tá? Então, a gente cria no curso esse ambiente enriquecido. A cada 15 dias, é um curso que tem uma duração você vai ter dois anos pra ver e rever quantas vezes quiser e durante três meses você vai receber uma aula por semana numa plataforma, uma plataforma moderna onde você tem um acesso com a internet que você vê em qualquer parte do mundo, a hora que você quiser, quando você quiser e repete quantas vezes quiser. Você vai ter o áudio também dessas aulas e a cada 15 dias eu vou estar presencialmente online fazendo uma aula pra tirar suas dúvidas. Não só tirar suas dúvidas, mas também fazer exercícios, fazer práticas, né? Exatamente pra empoderar, pra gerar esse processo de empoderamento, porque o salto quântico é um processo de empoderamento, onde você compreende que você pode ir pra um próximo nível. Além disso, nós fornecemos, nós temos um grupo fechado no Facebook, onde eu ali gerencio junto com a minha equipe onde você todo dia pode, se você tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, ou seja, durante três meses você vai ter praticamente a minha presença diária. Se você precisar de alguma orientação, de alguma dúvida eu vou estar junto com a minha equipe acompanhando você. Você vai saber o que é que está acontecendo no mundo de mais avançado em novas tecnologias, os livros, orientações de livros, de vídeos, ou seja, de conteúdos que elevem você pra um outro nível e faça com que você fortaleça o seu sistema imunológico, o seu sistema endócrino, o seu sistema nervoso, contribuindo pra que você possa mesmo com o tempo passando, você se sente mais jovem. Porque a juventude, ó, tá aqui na nossa cabeça. Além disso, nós temos uma série de bônus, que exatamente com esses bônus você vai ter um material de apoio, né? As pessoas que se inscrevem, quer dizer, se você se inscrever hoje, você já vai receber dez bônus de apoio. Então você vai receber a meditação, tem umas meditações que eu chamo de meditações quânticas de cura, que são meditações exatamente pra ativar em você a sua capacidade de autocura. Então você vai aprender a entrar na frequência da gratidão. Hoje a ciência da felicidade mostra a importância da gente ter uma postura de gratidão perante a vida e como aplicar a lei da atração também. Um dos passos da lei da atração é você aprender a agradecer, ou seja, você treinar o seu corpo emocionalmente naquilo que você quer realizar. Isso você vai aprender no curso também. Você vai também... Nós vamos ensinar pra você a prática da meditação do perdão e da reconciliação plena, onde a gente vai se reconciliar com os nossos antepassados, principalmente com os nossos pais e com todas as pessoas que a gente viveu. Quando a gente não perdoa, e sobretudo, quando a gente não se perdoa, você está criando um automartírio. Você está bloqueando essa energia de vitalidade, essa energia de alegria. E você vai perceber que a alegria, a felicidade é algo que você tem que criar internamente. Você não pode ficar dependendo de comprar uma casa, ou comprar um carro, ou ter um novo emprego pra ser uma pessoa feliz. Não, você tem que criar essa felicidade interiormente. Você tem que se imaginar nesse estado. Então, o que a gente ensina no curso é exatamente empoderar você pra que você se conecte a esse estado onde você, de fato, reconhece-se no futuro dessa forma. E aí, você treinando o corpo emocionalmente, você vai criar exatamente, ativar os neurotransmissores, a química associada a isso, e eletromagneticamente você vai emitir esse sinal. É assim que a lei da atração funciona. Você vai ter uma meditação também pra equilibrar os centros energéticos, os chakras. Você vai também ter uma meditação pra limpar energeticamente os órgãos do seu corpo. O nosso fígado pode estar... Você pode estar sobrecarregando o seu fígado com mágoa, com ressentimento de situações que você viveu no passado. Tristeza, você pode estar sobrecarregando o seu pulmão. O medo, você pode estar sobrecarregando o seu fígado. A falta de alegria também está sobrecarregando o seu coração. Enfim, a gente vai trabalhar tudo isso aí pra que você possa se apropriar e limpar energeticamente os órgãos e ativar de maneira positiva para que você possa fortalecer energeticamente esse fluxo do bem-estar, da positividade, do otimismo dentro do seu corpo. Você vai receber também um curso do meu amigo André Lima que é Elimine a auto-sabotagem e a procrastinação com o EFT. Você vai receber também uma meditação. É uma meditação pra receber amor e manifestar a realidade conduzida pela minha esposa, Jeanne Duarte, que é terapeuta quântica, instrutora de Teta Healing, que é uma técnica de cura quântica também extraordinária. Você vai também, se você é homem, você vai receber uma entrevista que eu fiz sobre modulação hormonal. É importante esse cuidado com os hormônios, ou seja, com essa química do seu corpo. Depois dos 35 anos, principalmente, a gente já começa a ter mudanças claras, hormonais. É importante a gente modular de maneira natural, que são hormônios bioidênticos. Bioidêntico significa igual ao que tem no seu corpo. Então, a gente vai mostrar que tipo de alimentação adequada você pode melhorar, essa química do seu corpo, ou seja, que atitudes adequadas você deve ter também. E se você for mulher, você vai receber também uma entrevista que eu fiz sobre modulação hormonal feminina. Então, são conhecimentos que não têm preço, porque são coisas para a vida toda. São coisas que você vai compartilhar com sua família, com seus amigos, com quem você entenda. Nós teremos também uma aula de exercícios visuais para melhorar a sua visão. Você vai aprender como se libertar do óculos com a minha amiga, a doutora Tatiana Gebrael, que é a maior experta do Brasil em cura, self-healing, que é cura natural da visão. Você vai receber também o e-book As Três Leis de Ouro da Felicidade, da portuguesa Ana Pedroso, professora e terapeuta e consultora em medicina quântica, que é ela que está organizando, eu vou passar agora quase um mês em Portugal, Portugal e Espanha, mais ou menos um mês, entre Portugal e Espanha, fazendo trabalhos. Daí a Ana Pedroso, que está organizando lá em Portugal esse nosso encontro. E você também vai receber um curso especial que a Jeane gravou, que é exatamente, são terapias quânticas para você viver melhor. São práticas quânticas para você viver melhor. Então você vai aprender a meditar, você vai aprender os ritos tibetanos, inclusive os ritos tibetanos, gente, é uma prática milenar, reconhecida pela ciência, que está associada a esse processo de rejuvenescimento. Então você vai ter isso aí também. E você, adquirindo o curso, você vai poder ir para o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que é o maior evento de saúde quântica do mundo, e vai poder, pagando uma mera taxa administrativa, ter dois tíquetes. Só a entrada para o Simpósio, a gente tem quase, duas entradas são quase 3 mil reais. Então você vai ter aí, mais ou menos, o que esse curso proporciona, está na faixa de 10 mil reais, esse investimento que você precisaria fazer para ter todo esse conhecimento. No entanto, você vai poder ter as duas entradas do Simpósio, ter esses dois bônus, ter disponível um conhecimento com o potencial de transformar a sua vida para sempre, porque são conhecimentos onde a gente integra o que há de mais novo na ciência contemporânea, e você vai poder fazer isso apenas investindo 3.445 reais em 12 parcelas. Você pode fazer em 12 parcelas de 335 reais, 65 centavos, ou você pode parcelar, você pode entrar em contato também com a nossa equipe. Se você clica lá no quarto vídeo da série do treinamento de saúde quântica, você pode entrar diretamente no chat e se comunicar com a nossa equipe. Se você quiser fazer parcelamento em cheque, você pode fazer o curso. Se você quiser fazer parcelamento em cartão de crédito, se você quiser pagar em mais de um cartão, se o seu cartão não tem saldo suficiente, você pode fazer um depósito da parcela que seja compatível com o seu cartão. Ou seja, é importante que você tenha a atitude proativa de fazer aquilo que você considera que é importante para você. É importante que você tenha a coragem de investir em sua qualidade de vida, investir em sua transformação. Então, o que a gente proporciona é exatamente esses conhecimentos que empoderam. Você pode parcelar no boleto bancário, viu, Sousa Silvana? Sim, pode parcelar em boleto bancário também. Entre em contato com a nossa equipe lá no chat, entrando no link que está abaixo da live, no quarto vídeo, você tem as informações. Você clicando lá no quarto vídeo, você vai aparecer o chat na parte direita abaixo do vídeo e você vai poder interagir diretamente com a nossa equipe. Então, aquilo que a gente diz, se você está querendo ir para um novo plano, se você está querendo dar o seu salto quântico, se você está querendo ir para um novo nível, onde você muda, você pode mudar as lentes que você está percebendo o mundo, porque o que acontece, gente, é que os nossos pensamentos, os nossos pensamentos, aliados aos nossos sentimentos, quando nós repetimos, repetimos, a gente desenvolve atitudes. Quando uma atitude se repete durante muito tempo, nós estruturamos crenças. Quando as crenças se repetem durante muito tempo, nós criamos as percepções. E as percepções funcionam como lentes. Elas funcionam exatamente como lentes. Está aí o link da página de inscrição. A Cris está colocando aí. Silvana, você clica nesse link aí que foi colocado agora pela Cris Albuquerque. Você clicando aí, você vai direto para a página de inscrição e você pode conversar com a nossa equipe lá no chat. Então, se você está querendo levar a sua... começar o ano, levando a sua vida para um próximo nível, se você está querendo começar o ano exatamente sabendo como você pode com o passar dos anos, quanticamente você ser uma pessoa mais jovem, porque o mais jovem, na verdade, não é a sua idade cronológica que importa. É a sua idade interior. É como você se aceita, é como você se relaciona com você, é como você interiormente passa a ter consciência de que você é o criador, você é a criadora, você é o artesão, é artesã da sua própria realidade. Então, é isso que a ciência mostra. Ou seja, não é essa conversa, não é porque eu tenho uma genética que eu herdei isso, não, isso é tudo conversa fiada. Só 5% das doenças hoje, reconhecidamente, tem origem genética. Na verdade, a genética é uma matriz, é uma matriz que a gente recebe essa informação dos pais, mas é a nossa atitude para a vida, é o nosso estilo de vida que vai determinar se essa genética se expressa ou não, ou seja, se essa genética se manifesta na sua vida. Então, se você, veja que a experiência que eu mostrei aqui, científica, mostrou que as pessoas só de imaginar, passaram 5 dias se comportando, vivendo num ambiente como se fosse 20, 30 anos atrás, o corpo dela começou a acordar aqueles genes que estavam adormecidos. Porque, de repente, o que acontece com essa cultura que a gente tem, as pessoas vão adoecendo só porque percebem com os passados anos, começam a ir para médio, começam a tomar remédio, começam a ficar com medo de adoecer, começam a ficar com medo disso, faz exame todo mês, faz exame disso, daquilo, eu tenho 56 anos, sabe quantas vezes eu fiz um exame de coração na minha vida? Uma, entendeu? Então, o que é que acontece? Quando você está procurando o que acontece, o que a ciência está mostrando aqui, sempre que surge uma nova doença, às vezes são doenças criadas, inclusive em laboratório, o fato de estar divulgando e as pessoas estarem ouvindo muito sobre aquilo, vai aumentando o número de pessoas doentes. As pessoas começam a ficar com medo de adoecer. Quanto mais medo de adoecer você tem, mais a tendência é você atrair para você aquilo que você não quer, entendeu? Então, o que a gente ensina você no curso de salto quântico é lhe empoderar para você usar sua mente ao seu favor e não ser um refém, e não ser um refém da sua própria criação. Porque no momento que você pensou, no momento que você acreditou, você imprime no seu subconsciente essa realidade. E imprimiu no seu subconsciente, o seu subconsciente ele não vai julgar. Bom, a Maria Jane Almeida está dizendo muito feliz, estou aguardando para iniciar o curso. Hoje eu mandei o valor de entrada. Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda você que se inscreveu. As pessoas se inscreveram ontem, inclusive amanhã, aguarde que eu estou ligando para todas as pessoas, as nove pessoas iniciais que se inscreveram ontem à noite, eu vou estar ligando amanhã, hoje eu tive um dia muito cheio. E você que se inscrever durante essa live, você vai ter, eu vou dar dois bônus especiais, você vai receber um telefonema minha, meu, você precisa se inscrever agora, até hoje à noite, e dizer, eu assisti a live do professor Wallace, manda lá para a minha equipe, porque eu vou precisar do seu telefone, manda o seu telefone, eu vou precisar que você, quando preencher, bote lá o seu telefone, você escreve, eu vou ligar amanhã para você, vou ligar para o pessoal que se inscreveu ontem, vou ligar para você que se inscreveu hoje, até hoje à noite, e eu vou também disponibilizar a receita do meu café da manhã, que é um café da manhã pessoal, que eu criei essa receita, exatamente, uma receita voltada para o rejuvenescimento, ou seja, como você rejuvenescer através de uma alimentação saudável, tá, então eu vou dar essa receita para as pessoas se inscreverem hoje, né, você vai estar recebendo essa receita de um café da manhã, como é que eu preparo o meu café de forma a combater os radicais livres, de forma a melhorar a qualidade da minha pele, ou seja, de forma a fortalecer o meu sistema imunológico, de forma a fortalecer o meu sistema nervoso, ou seja, todos os sistemas, melhorar a qualidade dos meus ossos e tudo mais, então, é, você que se inscrever hoje, agora à noite, né, você que está assistindo a live, né, você que se inscrever hoje, você vai receber amanhã um telefonema meu, eu vou ligar para você dando as boas-vindas, vou falar um pouco com você, e você vai receber também a receita, né, eu estava revelando inclusive para a minha equipe, é uma receita, o pessoal perguntou, quem lhe ensinou, não, eu criei essa receita em função dos meus estudos, em função das minhas pesquisas, no sentido de evitar o mal de Auxerheim, evitar qualquer tipo de demência, fortalecer o meu sistema imunológico, né, ou seja, é, rejuvenescer, ou seja, nesse processo de rejuvenescimento, ou seja, ativar todos os sistemas do corpo, os ossos, ou seja, a pele, fortalecer a pele, então eu vou dar para as pessoas se inscreverem, ainda hoje, vocês vão receber, é um bônus extra, né, vão receber essa ligação minha e vão receber esse café da manhã quântico, né, esse café da manhã é cheio de vibração, né, é exatamente com o intuito de que você possa aprender desde já a cuidar desse aspecto, durante o curso, a gente vai ensinar a você a exatamente ter uma atitude positiva perante a vida, ou seja, você administrar, ou seja, gerenciar melhor as suas emoções, imprimir no seu subconsciente aquilo que realmente você quer, né, ao invés de estar falando o que você não quer, ao invés de estar se conectando aquilo que você não quer, ok? Então tá aí, a dica está dada, né, é possível quanticamente, sim, rejuvenescer com o passar dos anos, a ciência está mostrando isso com muita clareza, para isso você precisa estar no comando do seu cérebro, você precisa criar um efeito na realidade a partir do seu mundo interior, o seu mundo interior, ele precisa estar numa vibração mais elevada do que o seu mundo exterior, porque se não estiver, você será uma mera vítima das circunstâncias, você vai estar apenas respondendo aos estímulos externos, e aí a tendência é que você entre no campo da reclamação, da case, da vitimização, como a maioria das pessoas fazem, e aí fazem com que elas envelheçam sofrendo, elas envelheçam dependendo de medicamentos, elas envelheçam sem poder pessoal, elas envelheçam sem se encantar pela existência, tá? A Glória Queiroz já fez contato via chat, está aguardando o contato da equipe do financeiro. Então, pessoal do financeiro, vê aí o contato da Glória Queiroz, que acabou de entrar agora aqui, a Annalise B, que está dizendo gratidão, sempre adoro ouvir você. Pessoal do financeiro, então dá uma olhada aí na Glória Queiroz, que entrou em contato e está aguardando o retorno de vocês, que ela quer fazer a inscrição, e ela quer receber essa receita do café quântico, e também receber um telefonema meu, amanhã, é só aguardar. Manda a Glória, assim que você se inscrever, manda o seu telefone, que será um prazer entrar em contato com você, vou estar ligando com o pessoal que se inscreveu ontem à noite também. Gente, é um imenso prazer quando a gente cria uma nova turma, é uma alegria para mim, para a minha equipe, estar recebendo pessoas que estão dispostas a investir nelas mesmas, investir na sua vida, em todos os níveis. É por isso que a gente está aumentando, a gente está aumentando essa comunidade de pessoas que eu chamo de uma revolução silenciosa que está acontecendo de pessoas no mundo que estão exatamente em busca de autovalorização, de autocrescimento e autoconhecimento. A Railda está dizendo boa noite, é um prazer estar por aqui, a Marlene Porto, gratidão sempre. É sempre um prazer compartilhar esses conhecimentos, porque eu sei que eles reverberam, porque eles são conhecimentos que reverberam. A Célia Gomes está dizendo que é sempre bom ouvir você, gratidão, eu fico feliz que esses conhecimentos estejam tendo ressonância dentro de você e que vocês possam compartilhar. O ativista quântico é aquela pessoa que está no processo de transformação, de evolução, sempre, e que ela compartilhe o seu processo de evolução. A Marlene está dizendo boa noite, sempre bom estar aqui. A Cláudia Mesquita, boa noite. Fátima Prestes, gratidão, gratidão a vocês. que a gente possa contribuir com um mundo melhor e que a gente possa investir em ser a melhor versão que nós podemos ser de nós mesmos, de nós mesmos. Então, isso é possível. A Odélia Coelho, gratidão, as vezes estão revolucionando o meu subconsciente. Maravilha, Odélia, é exatamente isso aí. Nós precisamos revolucionar o nosso subconsciente. É no subconsciente que está a matriz das soluções e dos problemas. Se você tem um subconsciente viciado em problemas, em repetir os mesmos pensamentos, as mesmas crenças, você vai terminar levando isso para a sua vida. Então, confie, invista em novas possibilidades, nas infinitas possibilidades, que certamente você vai ver a vida sorrir para você e você vai ver o tempo passar. O tempo vai passar. Aí você vai se sentir mais jovem, você vai se sentir mais disposto, mais disposta, você vai se sentir que é uma pessoa em processo evolutivo, uma pessoa que está evoluindo, ela de fato nunca envelhece. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Railda, trazendo, agradeço essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, que vocês tenham uma boa noite, que vocês possam trazer a gratidão para a vida de vocês, que vocês possam treinar no campo do perdão, perdoem seus antepassados, seus pais, as pessoas que passaram pela vida de vocês, para que a vida de vocês se torne mais leve, mais leve, e uma vida mais leve a gente pode se conectar ao campo de infinitas possibilidades. Tem uma pessoa aí pedindo o e-mail do financeiro, o e-mail do financeiro é o financeiro arroba saúdequantum.com O pessoal da equipe que está aí, por favor, colocar o e-mail do financeiro, financeiro arroba saúdequantum.com Então escreva-se ainda hoje, escreva-se ainda hoje até a meia-noite, que você vai receber amanhã o meu telefonema e eu vou também dar receita do café quântico. Um beijo no coração, fiquem em paz, sejam sempre a melhor versão que vocês estão se propondo de ser, vamos transformar o mundo a partir da nossa transformação. Tchau, tchau.